A gente já não faz amor como era antes Eu sinto você tão instante Será que esse erro é meu? A gente não se abraça, quase não se beija Mas pelo olhar a gente se deseja Sinal que nem tudo se perdeu Não vamos culpar o tempo Tá faltando entendimento Precisamos começar O amor não acabou Perdendo um pouco do pudor A relação vai apimentar É isso que eu quero É isso que você quer Cama pegando fogo E ninguém arreda o pé É assim o meu jeito O jeito que você gosta Pra começar de novo Aceite minha proposta É isso que eu quero É isso que você quer É isso que você quer Cama pegando fogo E ninguém arreda o pé É assim o meu jeito O jeito que você gosta Pra começar de novo Aceite minha proposta É isso que eu quero